Boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez. Venho aqui com mais um vídeo de Nivex Game Pickups. E então vamos começar aqui com as minhas aquisições de janeiro. Foi um mês que eu tentei poupar ao máximo e agora vou continuar a poupar. Já estamos em fevereiro e eu estou a ver se guardo dinheiro suficiente para comprar um PC novo para conseguir realmente fazer animações e filmes. Mas então, começando aqui pela primeira aquisição do mês. A grande Nintendo DSi. Como podem ver... E onde é que eu consegui arranjar esta Nintendo DSi? Porque para quem viu o meu vídeo anterior de Nivex Game Pickups, eu tinha dito que a minha Nintendo DSi normal, a Nintendo DSi Lite, tinha se estragado. A bateria estragou, só que eu acho. Mas também para comprar uma bateria fica muito caro, então não vale a pena. E então o meu amigo Sam, do canal Uma Unidade de Muita Coisa, o canal dele fica aqui na descrição. É um canal em conjunto que é o Sam & Easy Podcast. Eu acho que já tinha falado aqui no meu canal. Fez-me aqui um preço excelente. Eu normalmente digo os preços destas coisas sempre que compro, não tenho problemas em dizer. Até fico orgulhoso por conseguir arranjar a um preço ainda mais baixo do que o normal. Ela está a funcionar impecável, como podem ver. Eu não tenho a luz no máximo, que é para ir poupando um bocado de bateria. A Nintendo DSi já vem com câmera. Como podem ver aqui tem uma pequena câmera. Aqui de trás tem outra câmera. Tem algumas funcionabilidades que a Nintendo DSi... A Nintendo DS Lite não tem. Eu lembro na altura quando eu era para comprar uma Nintendo DS, eu escolhi a DS Lite para fazer troca de Pokémon. Que joga jogos de Game Boy Advance. Mas esta aqui até tinha o Flipnote Studio, que é para animações. E já sabem que eu, animações, já acenda comigo. Também tem aqui, por exemplo, isto que é para o papagaio para fazer umas bosses e o carácio. Tem umas aplicações engraçadas. E o ecrã é maior do que a Nintendo DS Lite. Os botões são mais clicky. Assim, é uma sensação mais como o Game Boy Advance SP. Eu prefiro. E provavelmente até vão se aguentar muito mais tempo por causa disso. Veio também incluído, que eu não estou aqui a mostrar. Com uma capinha e uma caneta extra. Uma dessas canetas táteis. Obrigado à mesma Sam pela capa extra e etc. Mas eu não gosto muito da cor, para ser sincero. É assim um azul... Eu depois posso botar aqui e mostrar umas imagens. Mas é assim um azul... Nem sei se é azul, se é verde. Mas eu, por acaso, já tinha aqui... Quando foi um Black Friday, já não sei quando é que foi. Consegui esta coisinha aqui. E isto aqui cabe-me aqui a Nintendo Switch. Nesta parte aqui. E isto por dentro é tipo mesmo fofinho. Não estraga a consola nem risca o ecrã. Estão a perceber? Então, eu levo aqui a Nintendo Switch. A Nintendo DS cabe aqui. Sim. E aqui deste lado até posso levar a PSP. Outra coisa. Levo três consolas aí. Então, é. Mas obrigado à mesma pela capinha. Que assim até veio melhor embrulhada. Para não se estragar pelos correios. Que já sabe como é que aquilo é. Mas já, muito feliz por esta Nintendo DSi. Agora posso jogar. E a experiência mudou completamente. Tipo, é muito melhor jogar nesta DSi do que na DS Lite. Dos botões e do ecrã é mais vibrante. Não sei. É maior. Parece uma consola bastante mais potente. Eu pensava que ia ser uma diferença um bocado mínima. Mas não. Ah, e tinha-me esquecido também de dizer que comprei este carregador. Estava difícil encontrar barato. Mas como eu precisava mesmo para a minha Nintendo DSi nova. Que, infelizmente, a que o Sam me arranjou não vinha com um. Comprei aqui o da SEX. Vou ter que dar propaganda, não é? Porque é a marca. Mas por acaso isso é fixe. Que eles tenham carregadores novos, não é? Sempre disponíveis lá na loja. Portanto, compro 7€. Mas, mesmo assim, valeu a pena. Porque o Sam fez-me um preço mesmo impecável. Logo seguido. Comprei aqui estes 3 jogos da Nintendo DSi. Para festejar por ter esta Nintendo DSi. Jogos que eu normalmente via à venda e não comprava. Já estava lá há algum tempo numa loja. Eu não comprava porque estavam um bocadinho acima do preço. Que eu costumo comprar. Não é que sejam caros, estão baratos. Mas, normalmente, eu não pago assim tanto por estes jogos da Nintendo DSi. Costumo mudar sempre 3€ ou menos. Temos aqui o Dead and Furious. Um jogo, por acaso, muito fixe. Vocês disparam contra zombis. É tipo um... Eu não sei muito, porque eu só experimentei, né? Obviamente, estes jogos é sempre assim. Não os passei ainda. É um jogo de zombis em primeira pessoa. Ao princípio parece que é um jogo daqueles que é tipo FPS. Que vocês podem caminhar para todo lado. 3D. Mas a Nintendo DSi é um bocado limitada. Embora eles pudessem ter feito isso. Não o fizeram. É automático. Então, isto mais parece tipo um jogo arcade. De disparar. E na Nintendo DSi com a caneta tátil. Portanto, é fixe de estar a fazer isso. Aqui também aparece, por exemplo, este boss. Nunca lutei contra um boss. Mas aparecem uns pontos vitais. Não sei. É assim. Pelo que eu joguei, só estar a disparar parece bastante intuitivo. E gostei. Portanto. Mais um joguinho aqui para a coleção da Nintendo DSi. Dead and Furious. Segundo, temos aqui Meteos. Da Disney. Portanto, para todos os fãs da Disney. Como eu, carasias. Eu sou um grande fã da Disney. Então, para além de aparecerem imagens muito fixe neste jogo. De personagens de vários filmes e etc. Da Disney. Animações estão tão bem feitas. Também me parece que tem um bocado de história. Mas, no fundo, este jogo é um jogo parecido a Candy Crush. Mas não é bem igual. Por causa que vocês podem, literalmente, puxar os quadradinhos. A longas distâncias e tudo. O que interessa é ser muito rápido. Porque depois o jogo até fica bastante difícil, por acaso. Mas isso é fixe. E o objetivo é fazerem torres. Que depois, quando juntam três ou mais. Disparam para cima. Meteos, não é? Meteoritos, sei lá. Não sei. Tipo fogotões. I don't know. Mas está muito fixe, por acaso. Principalmente para fãs da Disney. Depois temos aqui Rooms. The Main Building. Este jogo também é de puzzle solving. Ou seja, no fundo, vocês estão a construir uma imagem. Um background. Tem que trocar as peças para fazer uma imagem no final. Mas não é obrigatório. Ou seja, isso é só mesmo para completar o nível. E o objetivo é mesmo conseguirem chegar até à porta. Seja com chaves. Teleportes com telefone. Que até parece Matrix. A teleportar com os números verdes. Subir escadas, etc. Por acaso, está bastante interessante. Eu ainda não pude ver muito. Por causa que este jogo parece bastante complexo. Em termos de... Tem muita informação e coisas para ler, etc. Mas a parte da gameplay está também muito fixe. Para um jogo da Nintendo DS. Portanto, mais um joguinho para a Nintendo DS. Na coleção. De seguida, temos aqui este pack da Dreamcast. Que foi logo também no início do mês. Que foi... No fundo, isto foi quase uma troca. Mas, ou seja... Eu paguei 10€ por isto tudo. Foi uma troca que fiz com o meu amigo Nuno. Que conheci aqui pelo YouTube. Por causa do Up Your Arsenal. Eu acho que ele começou-me a ver por causa do Up Your Arsenal. Por acaso, muito obrigado. No fundo, ele queria-me dar tudo isto. Eu é que depois... Pronto. Eu insisti em dar-lhe 10€. Ou seja, o que é que isto é? É o jogo Chuchu Rocket. Também feito pela Sonic Team. É um jogo... Bué, fixe, por acaso. Eu não estava a esperar que fosse tão fixe. E até cheguei a acabá-lo. Eu acho que... Pelo menos a história básica já acabei. E é um jogo de ratinhos e gatos atrás dos ratinhos. Assim, com uns designs engraçados. E, basicamente, vocês têm que pôr umas setas de maneira... Ou seja, as setas limitadas que aparecem. Têm que resolver o puzzle de maneira a que nenhum gato apanhe os ratos. E que todos eles vão o mais rápido possível para... O Fogatão. São jogos, assim, muito rápidos. Muito hiperativos. E para jogar multiplayer, pelo que eu vi na internet... Também já tinha visto Game Grumps. Não sei se conhecem Game Grumps. Mas também é um canal engraçado. Eles têm uma comédia muito fixe. E é um joguinho que veio... Assim, completo. Podem ver aqui com o manual. E o CD. A caixa não está em perfeito estado. Mas não tem mal. É normal para coisas antigas, não é? Também consegui aqui o CD só do MSR. Que é Metropolis Street Racer. Também da Dreamcast. Isto é tudo da Dreamcast. Pois é que consegui tudo completo. Menos a caixa. Que, entretanto, já acho que vou conseguir aí uma caixa por 2€. Também do mesmo jogo, com a mesma capa e tudo. Veio aqui com a capa. A parte de trás e a frente. O manual em PT. E o manual normal. Embora é engraçado. Supostamente é o mesmo jogo. Mas o manual diz Monaco Grand Prix Racing Simulation 2. Este é só Racing Simulation Monaco Grand Prix. Tipo, trocaram as palavras e meteram 2 neste. Não sei. Mas é literalmente o mesmo jogo. É um jogo de corrida. Portanto, não é muito a minha cena. Tipo, eu gosto de jogos de corrida. Mas também não sou o grande, grande fã. E como é uma simulação, não é tanto a minha cena. E achei bastante difícil, por acaso. Já não sei se foi esse que achei difícil. Ou se foi o Metropolis Street Racer. Mas os dois são um bocado simuladores. Portanto, não é muito a minha cena, não. Mas também tenho aqui o Tom Clancy Rainbow Six. Inclui Eagle Watch Missions. Este aqui achei bem engraçado. Faz-me lembrar, tipo, os jogos de CES 1.6. E tem bastantes opções. Por acaso, está muito fixe. O único problema é que é com analógicos na Dreamcast. Eu gostava de usar um rato. Talvez até dá para usar um rato. Só que tem que ser com o rato mesmo da Dreamcast. Tem que pesquisar sobre isso. Não sei. Mas é um jogo que parece bastante fixe, por acaso. Tom Clancy Rainbow Six. Não sabia que vinha de tão antigo desde a Dreamcast. Quer dizer, Dreamcast é do tempo da PS2. Também me esqueci de dizer que este aqui também veio incluído. Need for Speed Carbon. E eu tive uma má experiência ao experimentar este jogo. Mas pelo que ouvi pelo meu amigo Shipikau. Este jogo, afinal, é fixe. Só que, ou seja, eu parece que escolhi um carro que tem um drift um bocado esquisito. Ou seja, vira-se um bocadinho para o lado e ele vira logo completamente. E assim eu perdi logo o controle ao jogar. Então, não achei muita piada. Mas talvez era mesmo como o Shipikau disse. Eu tenho que voltar a experimentar e ver se realmente gosto. Mas Need for Speed eu normalmente gosto sempre. E também veio completo. Portanto, muito obrigado, Nuno. Obrigado pela tua generosidade. Mas às vezes isto pareceu demasiado bom para ser tudo de graça. Jesus, tem calma. Mas obrigado, mano. Depois comprei aqui a Tomb Raider The Last Revelation. Os jogos da Tomb Raider da PS1 acho que só me faltam dois. Que é o primeiro e o último. O Tomb Raider 1 eu só tenho o CD. mas eu queria ter mesmo completo, não é? E falta-me o último que já nem sei qual é que é o nome mas também é como este. Tipo, tem um nome em vez de dizer o número. Também veio completo. Vêm com vários folhetes. Isto é que eu achei engraçado. Tipo, ver... aqui em alguns folhetes. Ou por exemplo, Pokémon e Sonic. E nesta aqui... Acho que tem por velocidade a outros jogos, já. Mas por acaso são sempre cenas fixas de ver. Mas já. Esta Tomb Raider, finalmente. Mais uma Tomb Raider para a coleção. Estou mortinho para ter todas e poder começar mesmo desde o início a jogar tudo seguido. Neste momento estou nos Dark Souls. Já estou no Dark Souls 3. É o jogo que ando a jogar. Mas já. Um dia jogar Tomb Raider. E por último, temos aqui três jogos da Wii. Primeiro temos aqui o CSI Crime Scene Investigation Hard Evidence. É baseado mesmo no programa da televisão que eu nunca vi. Acho que só vi mesmo o CSI Miami. E só vi por causa que era tipo uns DVDs que eu tinha, uma cena assim. O jogo por acaso até parece bastante fixe. É um bocado simples. Mas por acaso passei três horas e tal a experimentar este jogo. Só para completar a primeira missão. E por acaso foi bastante interessante. Portanto, até me fez lembrar os jogos de tipo de Telltale Games. Tipo, assim com... A conhecer personagens e a falar com eles e é um bocadinho mais point and click e escolhas de... Embora não é escolhas. É tipo, é pronto. Ou seja, é que escolhem a ordem em como perguntou as cenas. Mas vão ter que perguntar tudo, não é? É um bocado simples, mas achei fixe pela história e pela... Termos que ver todas as pistas para descobrir o crime. Por acaso está muito fixe. Depois temos aqui Secret Files Tunguska. Tunguska fez-me logo lembrar o jogo da PS1 Tunguska, que é um bocadinho podre. Mas... Outra coisa que também me fez lembrar. Esta rapariga, não tanto pela capa, mas sim dentro do jogo, ela faz-me lembrar a Lynn Sedrak do jogo Alone in the Dark, The New Nightmare. Mas é um jogo assim de... Também de investigação em terceira pessoa, mas é tipo... A câmera está sempre presa, tipo... Quase como se fosse Resident Evil, mas este jogo é um bocadinho mais simples, eu acho. e tem bastante coisas para ler, coisas para investigar, por acaso parece até um jogo bastante fixe. Ainda não pude experimentar a fundo, só experimentei muito rápido, mas parece bastante interessante. Também pessoal, se tiverem alguns jogos destes ou outros e quiserem falar um bocado da vossa experiência com os jogos, digam aí nos comentários. E sim, depois aqui por último temos Girls Life Sleepover Party. Mais cento activities to play with your friends and be girls forever. Ok. É sim. É embora um jogo assim de raparigas. Ficam muito baratinho e tipo, os jogos da Wii costumam ser um bocadinho caros. Pelo menos costumavam. E como tem minigames, ok, há alguns minigames que não são assim muito bons, mas há alguns minigames que são bem divertidos, que não têm nenhum outro jogo. Olhem para um jogo que é mesmo feito para raparigas, eu diria que até é dos melhores que eu já experimentei. Por acaso, tem mesmo até a rapariga que nos apresenta o jogo e tudo. Na minha opinião, até está bem feito. Não sei, para um jogo da Wii até parece estar bem executado. E pronto, tem Party Games, não é? É sempre bom ter Party Games. Olha, também é compatível com a Balance Board. Aí é isso. E então, pronto pessoal, foram pouquinhas as aquisições deste mês. Mesmo assim, gastei mais dinheiro do que eu queria, mas foi worth it. Se eu não tivesse agora a poupar, que eu tivesse muito dinheiro. Claro, comprava muitos outros jogos, mas tem que ser assim pessoal. Consegui aqui umas coisinhas, principalmente aqui a coisa especial é a minha minha Nintendo SE. Estou muito feliz com esta consola nova. Até parece um telemóvel. Estou sim, estou sim. Boa tarde. Estou. O que é? Estou a demorar muito tempo? Este segmento está a demorar muito tempo? Estou a perder tempo a fazer isto. Mas já é pessoal, fica aqui um vídeo curtinho. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau. 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 Tchau.